Por que que prender o bichinho está se arrumando aí? Vamos ver a matéria, coloca na tela, por favor. A Polícia Federal fez a condução de um homem que foi preso no aeroporto de Teresina. As informações é que contra ele há um mandado de prisão. E quando eles compram passagens nos aeroportos, se tiver algum ilícito, ele será detectado. E tudo isso é repassado para os agentes da Polícia Federal, que vão até lá para constatar o fato. E foi exatamente o que aconteceu aqui em Teresina. Ele embarcou em São Paulo e ao chegar aqui, ele já foi recebido com voz de prisão na cidade de Teresina. E nós acompanhamos a chegada dele aqui na Central de Flagrantes. Ainda tentamos conversar com os agentes federais, mas eles não quiseram gravar a entrevista. Porém, a gente conseguiu as informações a respeito dessa prisão. Mas o nome e também o motivo desse mandado de prisão ficou desconhecido. Ou melhor, ficaram desconhecidos. Mas agora ele terá que ficar aqui na Central de Flagrantes, até que a Justiça cumpra com o seu papel nesse caso específico, através desse mandado de prisão em seu desfavor. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro. Não é notícia. Você sabe o que acontece com a impunidade? É simples. O cara, ele recebe uma pena, às vezes não cumpre a pena toda, advogado encontra a velha brecha na lei para poder libertá-lo, tirá-lo da cadeia, e ele acha que a partir daquele... Ou então, quando existe um mandado de prisão, o cara fica foragido, e ele acaba achando que vai ficar dessa impunidade para o resto da vida. Quando passa três, quatro, cinco meses, um ano, dois anos, o cara começa a relaxar, ele começa a relaxar, até que a polícia não dorme.